A CIDADE NO BRASIL Sim. Sabemos que ele está na ilha. E ele ficará lá até o Meng dar as ordens de transferi-lo para Oxfurt, não é? Uhum. O problema é que o Meng morreu. Então? Ninguém mais sabe disso. Ele poderia ter escapado do incêndio e poderia reaparecer. Ele ou alguém muito, muito parecido. Um dúplice? Uhum. Seu velho amigo Dudu Biber Velvet imitando um comerciante ananico? Dandelion alega que ele parecia mais real do que o original. Tanto que Vivaldi emprestou-lhe milhares de coroas sem pestanejar. Isso. Só que Dudu está escondido agora. Mas talvez a Priscila saiba de alguma coisa. Vamos, você. Você vai ter que encontrar o Dudu. Nossa. Caralho, o Jemitão teleporte foi embora. Pronto, tenho que ir lá falar com Priscila. Cara, eu preciso passar no Ferreiro. Para consertar essa espada antes de continuar essa parada. Vamos só ver se eu tenho alguma espada melhor aqui no meu inventário antes. Porque aí, de repente, eu nem perco tempo para consertar essa. Já passo direto para uma espadinha que seja mais forte. Essa daqui, ó. Espada de aço mais 26. Ah, espada de prata do bruxo. Essa daqui eu acho que é a espada inicial do jogo. Essa daqui é menos 23, mas tem uma cacetada de adicionais. Ah. Fazer isso mesmo. Eu vou trocar a espada de aço que eu tenho por essa de aço nova que dá mais 26 de dano. Vai facilitar um pouquinho a minha vida. Vou economizar um dinheiro e vou estar com uma espada que está, no momento, 100%. Vamos ver se tem alguma viagem rápida para perto de onde eu preciso ir. Que aí eu economizo tempo. Está aqui, ó. Viagem rápida. Pronto, estou indo para lá. Nada dói tanto. Como mostra que escorre para os esgotos, o pior lixo escorre para a nova igreja. Tem coragem de repetir essa calúnia na minha cara? Prontamente. Você é um mutante. Uma aberração. Uma relíquia inútil de uma época passada que deveria ser queimada como um galho cebo. A vida de quantas pessoas você já salvou? De lãnias? De lixes? Isso não tem nada a ver. Te fiz uma pergunta. Quantas? Isso é algo para se pensar, pessoal. O pregador é feroz com as palavras. Mas é só gritar com ele que ele enfia o rabo no meio das pernas. Vamos lá, pessoal. Não vai encontrar muito. É melhor não causar problemas da terra. Bom, pelo menos botou uma moralzinha ali no cara. Ele só podia aprender para ela de falar merda. Por baixo, por cima. Vai por baixo. Então, bêbado ali. Então, não dá de cima. Não dá para correr. Porcaria. Minha barriga. O fogo eterno. Como dói. Achou? Me enchei nas calças. Caramba. A verdade é que a gente já depende dos cavaleiros negros na economia. Ah, mentira. Está de sacanagem que está embaixo. A segunda espada. É por causa da primeira quebrar? Vem pensar. Vou falar. Geralt. Vamos lá. Me diga, você e Dandelion, como se conheceram? Um torneio de poesia em Irlanda. Naturalmente, eu já tinha ouvido muito sobre o mestre Dandelion. E tudo se mostrou ser verdade. No começo, eu achei um palhaço narcisista espalhafatoso. Só no começo? Bem, somente vacas não mudam de ideia. Eu mudei a minha quando ele veio me dar os parabéns. Nunca imaginei que ele pudesse perder com tanta graça. Dandelion pode ser irritante, não vou negar. Porém, eu também sei que ele pode ser justo e nobre às vezes. Bem, eu duvido muito que eu suportaria tê-lo por perto se ele não fosse assim. Sei. Entendo. Dandelion, sei onde ele está. Onde? Onde ele está. Masmorras na ilha do templo. Isso não é uma boa brincadeira. Não é brincadeira, infelizmente. Mas não se preocupe, vamos pegar ele. Tris tem uma ideia. Só precisamos achar Dudu. Então você precisa encontrar Dudu para encontrar Dandelion com o objetivo final de encontrar Ciri. Parece uma busca longa. Mas eu te desejo sorte. Mais ou menos por aí. Não tenho escolha. Tenho que me encontrar com o filho da puta Júnior. Ele deve saber de alguma coisa. Opa. Cuide-se. Engraçado. Ela não me disse muitas coisas. Eu tenho três pontos no mapa para poder encontrar um barco partindo para Skaling. A gente tinha que encontrar o Dudu para salvar o Dandelion. Ah, calma aí. Missões. Deve ter trocado de missão. Destino Skaling. Não, no momento não é essa daqui. Pegue o Júnior. Encontre o esconderijo do filho da puta Júnior. Encontre o Cassino do filho da puta Júnior. E visite a Arena do filho da puta Júnior. Secundárias. Questão de vida ou morte. Nível 12. Essa daqui já dá para poder fazer. Encontre o Trismar e o Gold. Voluntário. Nível 13. Também dá para poder fazer. Vasculiária. Aula de Esgrima. Ah, essa daqui dá para poder fazer também. Tão da Guarda sobre aulas de Esgrima. Casa Mal Assombrada. Visite Casa Mal Assombrada novamente. Nível 9. Fale com o Cutelo. Tá, eu tenho algumas secundárias para fazer. Retornando ao Pantano Retorcido. Ah, não é essa do Barão. Não estou com muita vontade de fazer, não. Barão mó pela saco. Pô, o maluco espanca a mulher. Quer que eu vá ajudar ele a pegar a mulher de volta e matar as bruxas? Sei lá. Não estou com muita vontade de fazer, não. Ladrão furtivo. Novigradia. Contrato de bruxo. Interessante. Contrato de monstro. Pântano em Velen. Fale com o emissor do contrato. Beleza. Então... Principais. Filha da puta, Junior. Depois eu faço umas secundárias para poder ganhar XP. Porque aí eu ganho XP para poder ter como dar continuidade. Porque a próxima parte do jogo, Missão da História, com level 16, com 3 níveis abaixo, eu vou tomar uma coça quando chegar em Skellinger. Me gira as calças. Me gira as calças. Isso já está a nível. Seus feidos nunca parecem perder, mas não se enganem. Qual o novo jogo que você lançou, Kit Boy? O Ju não vou jogar não, mas qual o jogo novo que você está falando, cara? Ela tem Deus ótimo. Ele mostrou as plantinhas. Ah, não deu? Mas deu para mostrar alguma, né? Tudo bem, meu filho. Numa próxima oportunidade, você mostra, né? Tá? Não, e ela pode estar na rua. Ela pode não estar em casa. Ela pode estar na faculdade. Porque ela estuda. Lobo branco. Dá só uma espiada nisso. Olá, ao seu dispor. Brawlhalla Billa? Os mercadorias. Não conheço ainda não, cara. Tá no Game Pass essa parada? Não, nada. Só fazendo uma pergunta para o Kit Boy. Brawlhalla Billa? É tipo um Fortnite que ele falou. Brawlhalla Billa? Brawlhalla Billa? É da Epic Game? É tipo um Fortnite? Ah, eu acho que eu sei como é que é o jogo que você está falando, cara. Eu acho que eu estou ligado com essa parada aí, ó. Eu acho que eu estou ligado com essa parada aí. Ah, o comerciante não tem dinheiro para comprar mais itens. Nossa, o cara é pra caraca. Se mata no soco. Eu ouvi o comercial desse... Até logo. Eu ouvi o comercial dessa parada. Parece ser da hora. Tu monta uma squad e sai literalmente na porrada. Até a morte. Cara, eu acho que isso daí só não deve ser mais maneiro do que o... Do que um outro de ninja, cara. Que tu monta squad com ninjas, sabe? Caraca, eu não fiz nada. Eu cheguei aqui e o cara já estava morto. Ué, mano. A gente pode, de repente... Assim... Para facilitar um pouco a minha vida, a gente pode, de repente, jogar ele um pouco amanhã. E não fique aí parado, porra. E depois entrar no Roblox. Tá ligado? Para poder a gente fazer o lanche lá. Reconhece este pedaço de papel? É um contrato de luta. Ótimo. Você sabe ler. Então, para quem é este contrato? Ele diz... Zidnik. É para Zidnik. Isso. Eu sou o Zdennik. Mais alguma pergunta? Pode entrar. Não vai passear por aí. Direto para o Igor, agora. Está bem. Liga o corredor, depois vire à esquerda. Vamos, prepare-se. É a sua vez. Estou com aquela coisa nas costas outra vez. Direto para o Igor. Espero que lembre de uma figura. Para onde está ele? E a espada dele por uma enfermujada. Só precisa aguentar. E que enquanto os cavalheiros migos tiverem perseguindo as terríveis pelas florestas de Kagué, nove grades, dará a salvo. Espadas? Sábio. Esse não é melhor. Moleco, vai, volta e vai. Voar um porra. Preciso de trabalho. Ele está liberado para o X-Box. Eu acho que está liberado. Eu acho que quando falou que ia lançar, é liberado para todas as quatro formas, né? Segurança. E quem aqui você protegeria? Filho da puta, Junior fez muitos inimigos. Disse eu sei. Quem sabe eu possa ser útil? O Junior sabe cuidar de si. Não precisa se preocupar com ele. Mas eu não consigo parar de me perguntar. Como você sabe que esse lugar é teu? Ouvi dizer que é. Só isso. Esqueça o que ouviu sobre o Junior. Mantenha-se saudável. Esse é o meu conselho. Não sou o seu criado. Não vou receber suas ordens. Não preciso dos seus conselhos. Você não é meu criado. Isso é verdade. Mas é tão arrogante. Que receio que tenha que morrer. Matem-no. Pronto. Vai, vai dar merda. O cara tinha que abusar comigo, mano. Eita. Não percam a cabeça, moçada. Todo mundo solta. Já era, babaca. Não percam. Simpala. Ah. Ah. E aí Patiei mais um aqui Pronto mais um decapitado aqui Eita Porra, esses caras do filho da puta Juno são chatos pra caraca, maluco Aí, podia um decapitado sem morrer, cara Os caras gostam de ter que apanhar Beleza Deixa eu ver aqui no inventário aqui Hummm Abre de mel, não Leite de vaca Pronto Eu não acredito que eu usei essa porra Pra querer recuperar o sangue, cara Droga Pronto O jogo é divertido pra caramba Não duvido, não Eu to querendo experimentar esse jogo desde o começo do ano, cara Tirem ele lá de trás Que perolho Que perolho Que perolho Ou? Bate logo nessa padinha, porra Deve ser muito bom mesmo. O boneco está sobrecarregado. Estou precisando chegar em algum lugar e vender alguns itens. O cara que eu encontrei lá atrás, ele não tinha dinheiro suficiente para comprar todos os itens que eu tinha para vender para ele. Então agora o meu boneco está sobrecarregado, cara. Ah, mas jogos assim sempre são bons para jogar com os amigos, né, Kid Boy? Isso é uma parada certa, mano. Não tenho a menor dúvida disso. Aqui embaixo eu tenho o meu baú, aqui eu tenho ferreiro. Precisava vender isso em algum lugar. Onde eu posso vender? Dono de loja, dono de loja, perto de mim, tem algum lugar? Bom... Aqui dá para vender alguma coisa? Vou dar um pulo aqui, ó. Colocar marcador de rota. O pior que agora não dá nem para correr. Tem que andar me arrastando até lá. É igual Fortnite, cara. Fortnite é, porra, é mais maneiro você jogar junto com uma galera do que jogar sozinho. Jogos assim sempre são bons mesmo para poder jogar com a turma. Lá é o que, Kid Boy? É trio ou é squad também? Igual Fortnite. O nome do jogo é Rubloverce. Vou pesquisar. Pô, é vida. Bom... Geralmente é tão tímido para conversar. Ah, mano... A entrada do bairro é do outro lado. Sabe o que você quer cantar, é? O que a mão fala, vida? Esse é a cristalheira? É, vou botar essa depois aqui embaixo Pode ser Nada contra O negócio é caber tudo isso aqui embaixo Esse aqui é o difícil Você é um artista? Daqueles que engolem espadas? Não, sou um bruxo Nunca ouvi falar Entendi O que o cozinheiro fez hoje? Muito Eu não posso vender nada pra ela Só posso comprar Ah, por causa da Vina É, vai ser difícil aqui, cara Tem que realmente ir no ferreiro Pra poder vender essas tralhas que eu tenho Porque Pelo menos vou tentar guardar no baú Vamos ver aqui Mapa Porra, puta que pariu Pior que o meu bagulho tá aqui A viagem rápida mais próxima É essa daqui E a viagem rápida mais próxima de mim É essa daqui Pra poder chegar lá no baú E descarregar um pouco desse peso extra Que tá no personagem Já que eu não consigo ter onde vender E depois eu tenho que voltar pra cá Oh, no jogo eu sou um gordinho careca Mas dá pra você montar a skin do seu personagem, Kit Boy? Socorro Nesse jogo Ramboverse Ou tipo assim Ou você Tipo, tem vários personagens E você escolhe qual que vai ser a tua skin Provavelmente vai ser igual o Fortnite, né? No futuro você vai poder ficar comprando várias skins diferentes Pra poder você mudar o personagem que você tá usando, né? É o que eu acredito Conhecendo a Epic Não, não posso apelhar mais nada É o que eu acho? Tchau. 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 Assim. Eu quero. Gelado. Esses bruxos. Eu quero. Gelado. Eu quero que a gente não. Gelado. Eu olho em você. Não. Mapa. Aqui tem umas vendinhas. Eu vou tentar vender alguma coisa aqui. Antes. De eu fazer a viagem rápido. Porque se der para eu acumular um dinheiro aqui. Já vendo por aqui mesmo. Já resolvi o meu problema. Onde que está o vendedor aqui. É. É na porta. Não pode ser. Vamos ver se eu consigo vender alguma coisa aqui. Geralt de Rivia. Conhecido como Lobo Branco. O Carbisseiro de Blaviken. Geralt de Rivia é o suficiente. O que é? Um homem veio falar comigo alguns anos atrás. Me pagou para guardar um livro para você. Disse que um dia você viria atrás dele. Quem era ele? Eu nem sabia. Ele não se apresentou. Mas o livro tinha uma capa vermelha. Isso eu me lembro. Tenho certeza de que não vendi. Tudo bem. Verei-se o encontro. E talvez dê uma olhada nos outros enquanto isso. Ficarei feliz em ver o que você tem. Que eu possa vender para ele. Bom. As armas não dá. Esses trecos aqui eu vou guardar para mim. Livros. Esse é o que eu vou guardar para mim. Eu não vou comprar nada não. As alegres aventuras de Muriel. A adorável Meretriz. Decorado com gravuras engraçadas. Pronto. Interessado em livros? Você não parece ser um intelectual. Mas também temos alguns com desenhos. Passar bem. Já achei que eu precisava. Passar bem. Então está na hora de ir embora. Acabou que não deu para vender nada para ele. Ainda tive que sair daqui com mais um troço para fazer peso. Um cliente esperto vê logo de cara que tem as melhores promoções deste lado do Ponca. Vamos ver se eu vendo alguma coisa para esse cara. Bem vindo. Bem vindo. O que você tem aqui? Caraca eu não posso vender nada. Até logo. Eu ajeitei para o baú logo. Perdeu mais tempo não. Por que comprar amanhã? O que você pode comprar hoje? Estou cantando na chuva. Um cliente esperto vê logo de cara que tem as melhores promoções deste lado do Ponca. Por que comprar amanhã? O que você pode comprar hoje? A ideia não é comprar. A ideia é se desfazer. A ideia é vender para vocês. Não comprar de vocês. Morrer no jogo. Tem como customizar assim. Maneiro. Legal. Legal. Da hora. E outra coisa. O jogo é tipo um RPG. Na área você distribui a força do personagem. Velocidade. Coisas assim. Porque seria algo interessante. Você ter uns pontos onde você pudesse distribuir. Tipo você querer um personagem que dê um golpe mais fraco. Mas que seja mais ágil. Ou um personagem que tem uma esquiva melhor. Mas ao mesmo tempo ele seja mais lento. Ele tem essa possibilidade também. Ou não? Eu já estou querendo saber. Porque já me interessou. É um jogo que eu vi sobre ele. No começo do ano. Em janeiro. E eu já. Já tinha interesse em jogar esse jogo. Eu só não sabia que ele ia lançar agora. Cara. Faz o seguinte. Pega o nome do jogo. Porque provavelmente quem vai jogar. Vai ser eu. Ou você. Júnior. E mais alguém. Pega o nome do jogo. Ou a imagem lá do jogo. Posta lá no grupo. Pra ver quem é que vai baixar. Que é pra amanhã não ficar ninguém dizendo que não foi avisado. Que aí a gente tenta jogar um pouquinho dele amanhã. Ou de repente até amar do que um pouquinho. Vamos estocar coisas. Um. Tipos. Diz. Montos. Viola. Não, mano, na verdade eu não tô fazendo nada pra poder comer aqui não. A minha mulher perguntou pro meu filho assim, você quer mingau de farinha láctea? Aí eu fiz de besta e falei assim, sim, quero, só que gelado, eu não quero quente não, eu quero gelado, eu só me fiz de besta, mas eu não tô fazendo nada pra comer não, agora vai que pinga aqui né, ia ser tipo bem legal. Aqui são os troféus, os troféus eu vou carregar comigo, as troféus não vou deixar pra trás. Armas. Bom, irei guardar as armas comigo, coisa assim, porque depois eu vou ver se mais pra frente eu consigo pegar alguma delas e vender. Vou olhar a futebol só um instantinho, cara. Vou recarregar uma carga máxima de 90, acho que dá pra aumentar essa carga pra facilitar um pouco a minha vida. Pô, fui no comerciante que comprava meus itens, mas ele é tão pobre, não deu pra vender muita coisa pra ele. Depois eu tenho que pegar alguns itens aqui pra vendê-los. espada de prata de bruxo, espada também, deixa só minha espada de prata de bruxo. tá, vamos guardar essa luva, bota, essa camisa e a coraça. Pronto, agora eu descobri que eu tenho uma luva que é mais 7 pro meu personagem, vou até equipar. Zap. Maneiro, engraçadinho. Inventaram. Não sei onde eu ganhei essa luva, mas ela é mais 7 pro combate, então, tipo, muito a pena. agora meu moleque volta a correr. Já aliviei 30 quilos na carga que ele carrega. Viu? Vamos voltar pra lá pra onde eu tenho que ir. Caramba. Ainda tenho que ir em 3 locais diferentes pra tentar pegar o fela da puta. Fela da puta, Júnior! Olhar de novo? Vou olhar de novo. Calma aí, pitboy. Eu vi teu boneco lá, ele tá engraçadinho. Veja, rápidos. Ah, tu não mandou nada diferente. Ainda é a foto do personagem. Isso aqui eu vi. Mozeteco. Gordinho, careca, com a estrela de Capitão América no peito. Sei que tivesse mandado alguma coisa diferente. Se eu falo pro olhar de novo, sei que tivesse mandado alguma coisa diferente. Ah, esses bruxos. Ah, esses bruxos. Ei, você. Bruxos safados. É sério mesmo, cara. Que aonde eu vou ter que ter esses caras do filho da puta Júnior querendo lutar comigo? Tem muito interessado em ficar combatendo esses caras no meio da rua, não. Não, não. Não, não. Não quis nem dialogar e o cara vacilou. Tô tentando falar. Por que é que está aqui? Pelo mesmo motivo que qualquer um vem aqui. Jogar um pouco e me divertir. Só com convite, parceiro. Você tá sem sorte. Precisa ser convidado, ó. Acho que vai me deixar entrar. Por favor, entre. E você. Viu? Me deseje sorte. Sorte nas mesas pra você. E aí Mano, por algum momento achei que ia perder o dia inteiro de trabalho no Roblox Studio. Meu PC travou. Bom que o Roblox decidiu por uns saves automáticos, só perdi meia hora. Que bom, Pedro, graças a Deus Já pensou, cara? Perdeu o dia inteiro Muito claro, cara Exatamente, eu também gosto do Roblox pra caramba Justamente por causa disso, Kit Boy Você consegue montar o personagem do teu jeito Tá ligado? E além de você montar o personagem do teu jeito Você tem vários tipos de jogos diferentes Que você pode se divertir Você não precisa necessariamente ficar preso a um único Tá ligado? Não estou caçando lagartalhos hoje Estou procurando pelo proprietário desse estabelecimento Ora, alguém perguntou por ele ontem Quem? Sabe que eu não sei? Esmagaram a cabeça dele antes que eu pudesse ver O sujeito tá nadando com os peixes agora O filho da puta sempre foi meio exagerado Mas isso é demais Tem o mesmo que falar com o proprietário Sabe onde posso encontrá-lo? Não sei de nada Mas espere um instante Senhores Este ladrão Quer falar com o proprietário Algum de vocês sabe onde está o Junior? Esse filho da puta Tinha que arrumar confusão pra mim Vamos Estou desde a última live procurando o filho da puta Ele não vai ficar assim Não percam a cabeça, moçada Não percam a cabeça, moçada Já cagou das calças, grandão? Pera de couro gasta Porra, minha espada já tá zoada, cara Por causa desses malucos De gameplay, não faço a menor ideia Vou, vou jogar amanhã, pô Já falei Bom, se der pra baixar no videogame, né Eu espero que dê Que tal essa prata? Para mim o cara tava morto Devia dar uma olhada Eu acho que ela é cheia de sanduíche de frango Desculpa por não falar Mas agora eu vou falar quando tiver dever de casa Oi, filho Espancado até quase a morte Ei, está me ouvindo? Entendi Não, o problema não é ficar preso ao Roblox Mas é importante conhecer outros jogos Entendeu? Você pode sim ter um jogo favorito Isso daí não é errado não, Kitboy Mas é importante você ter a tua mente aberta Para outras paradas também, sacou? Você não está tão machucado Vamos conversar primeiro Por que está aqui? Por que acha? Esse é o do duplice, se eu não me engano Eu acho que eu cheguei na pessoa que eu precisava sem querer É que nem o Junior O Junior os jogos favoritos dele são Fifa Ele gosta de futebol Mas tu vê que o Junior ele joga de tudo um pouco O filho da puta está trabalhando com os redaninos Não sei os detalhes Mas ele está do lado deles E isso é tudo que eu sei Ele é Fifa Foi, disse Obrigado Vou desaparecer até tudo se acalmar Bad Lan vai ficar sabendo que me ajudou Fale com ele Ele certamente vai recompensá-lo Será que o Dijkstra sabe que o Junior fez um acordo com os redanianos? Hita E eu vou ver Um sanduba daqui Acho que eu peguei um bocado de sanduíche desses caras Inconsumíveis Sanduíche de frango O sanduíche de frango vai recuperar sangue pra caraca! Puxa de frango assada... Onde que fica a saída desse treco? Puxa de frango assada... Puxa de frango assada... Não fui eu que fiz esse banho de sangue aqui no primeiro andar não... Matei os caras no segundo e no terceiro... Vamos dar a meditada pra recuperar o sangue full... Pronto, sangue voltou a full... Corretor vagabundo... Acontece mano, faz parte... Encontre uma maneira de acessar o estoque usando seu sentido de bruxo... Pois é... Tô tentando... Lugar nenhum... Lembrou Peter Quill... Lembrou Peter Quill... Lembrou Peter Quill... Pronto, vão os braços, perna. Tá bom, o importante é caro, olha, vai ter uma escada aqui na parte de trás. Quase noite, é verdade, 5 horas. Pô, não é por aqui, ó. Pensei que fosse por cima, já que tem um acesso ali por cima, dá pra ver isso inclusive no mapa. As portas não abrem. Que que foi, bobo, tá afim de uma aventura? Eu sou um bruxo! Pô, sério mesmo? Tá, mas eu entrei nessa casa e ela não tem como sair na parte de cima, ou seja, pra mim não mudou nada. Encontro uma maneira de acessar o estoque usando o seu sentido de bruxo. Cuidado com os guardas, são piores que bandidos. Valeu, velho senhor. Por favor. Mano, eu não vejo nada por aqui não. Estranho. Outra hora eu volto aqui, ó. Não tem ligação. Não tem ligação. Vou olhar os ápia. Rumbleverse. Pô, cara. Eu acredito no potencial desse jogo. Acho que esse jogo deve ser muito maneiro. Eu vi o clipe do jogo, cara, no começo do ano. Quando eles fizeram, quando eles cliparam mostrando a arte conceitual do jogo. E eu quando ouvi aquilo eu já achei que seria tipo um jogo maneirão. Eu olhei e falei, cara, é tipo Fortnite só que de porrada, mano. Deve ser muito da hora. O chão está gasto por uma porta movediça. Algo está entre a parede. Pô, achei de parada pra pilhar. Tem que pilhar. Pronto, beleza. Vamos ver se vê algum loot legal de espada. Alguma coisa que eu vi que ele catou umas espadas ali, ó. Não, é menos 9.